Então, assim, como que é a vida de um primeiro colocado, né? Então, eu queria que você falasse um pouco no seguinte sentido. Como que você... Acordei na segunda-feira. Acordei o Juan na segunda-feira. Que horas você acordava? Que horas você começava a estudar? Como que você começava a estudar? Que horas parava? Fazia o quê? É basicamente isso. O seu blog do dia-a-dia do Juan. Então, eu acordava e eu fazia mestrado na época. Eu me dedicava ao mestrado na parte da manhã. E eu só conseguia me dedicar ao concurso pela parte da tarde. Aí, eu almoçava em torno, por volta de meio-dia. Aí, uma e meia, eu pegava o conteúdo da primeira fase para estudar. O conteúdo, no caso, da semana que eles colocaram lá no grupo do Telegram, né? Dos desafios diários. Eu usava esse mesmo tópico para estudar, para usar como conteúdo da semana. Então, eu fazia isso. Eu estudava das uma e meia até aí umas quatro horas, quatro e meia. Tirava intervalo de meia hora. Estudava, que você diz, era fazendo questões e resolvendo treinando. Fazia questões. Fazia prova antiga, fazia questão, fazia simulado. Enfim, era basicamente questão. E caso eu não conseguisse fazer alguma questão, eu ia pegar o livro que eu usava, né? Para olhar ali, ver o que eu tinha errado, né? Ver a explicação. Ou jogava no grupo do Telegram para ver se alguém respondia também. E era basicamente isso. A preparação para a primeira fase. E na segunda? Aí, cada semana eu via o assunto diferente. E na segunda fase, diferente essa metodologia. Eu tirava intervalo, como eu falei, né? De meia hora. Eu pegava a segunda fase. Acho que o Rua deu uma travada aí. Caiu aí? Deixa eu ver se vai dar uma estabilizada. Foi. Pode falar. Agora eu estou te vendo bem. Tem uma desaparecida aí. Acho que agora voltou. Foi. Então, para a segunda fase, eu pegava das cinco horas, como eu falei, eu tirava intervalo de meia hora, pegava cinco e ia até umas nove horas, nove e meia. Aí, para a segunda fase, eu tinha cinco livros, referências que eu usava da minha área, que eu selecionei os livros olhando as provas antigas, vendo o que mais era cobrado, né? Aí, eu vi que tirava muito desses cinco livros em específico. Aí, eu peguei esses cinco livros e fui estudando basicamente por eles. Eu meio que nem cheguei a olhar os outros. Eu só peguei esses cinco e foquei neles, que era o que a Marinha cobrava. Aí, eu estudei fazendo um resumo, né? Eu vi a prova antiga, eu fiz um mapeamento das questões, o que mais era recorrente, né? De cair. Pegava esses assuntos, eu recorria ao livro, aos cinco livros, e fazia um resumo do assunto. E ia resumir os assuntos. Aí, eu fiz essa metodologia, até conseguir resumir praticamente os cinco livros inteiros. Os principais tópicos dos cinco livros inteiros, né? Exatamente. Os principais, aqueles que mais caíram. Os principais tópicos. E depois que eu terminava os resumos, eu voltava no primeiro resumo e tentava explicar para mim em voz alta. Uma metodologia que eu acho, assim, muito interessante. É um estudo mais ativo do que passivo, sabe? Você, eu deixava o resumo de lado e tentava explicar para mim. É como se eu estivesse dando aula para alguém. Aí, ao fim dessa explicação, eu voltava no resumo para ver se eu tinha esquecido de falar alguma coisa. E eu, digamos que, absorvia esse conteúdo, né? Nessa hora aí, por estar relendo o resumo e vendo o que eu tinha... Principalmente ensinando, né? Principalmente ensinando. Aí, eu fiz vários ciclos de explicar resumo para mim, né? E fui fazendo o ciclo até o dia da prova. Foi isso. Perfeito. A Paloma quer saber quais são os cinco livros. Eu sei que você falou, mas repete aí para a galera que quiser anotar. Acho importante. É, da minha área de materiais. É o Kalister, é o Tiaverini, também tinha o Baidisha, tinha o Bill Maier e tinha o Dieter, de propriedades mecânicas. São os cinco que eu usei. Perfeito. 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 Legenda por Sônia Ruberti